Como a solidariedade tem ajudado o povo italiano neste momento? E é isso que eu quero compartilhar com vocês neste vídeo, que eu e você podemos ser mais solidários ainda e podemos fazer a nossa parte e de alguma forma ajudar alguém neste momento difícil que o mundo está atravessando, neste momento de quarentena, nesse momento em que a maioria das pessoas estão com muito medo, estão de repente até entrando em uma depressão e sempre tem uma luzinha, gente, lá no fundo do túnel. Eu assistindo os noticiários essa semana, eu fiquei sabendo de uma família napolitana, que aqui é a capital da região onde eu moro, que ela é costureira e ela queria, de certa forma, fazer máscaras, porque vocês sabem que máscaras hoje em dia tornou-se artigo de luxo nesse período de coronavírus. E o que acontece? Ela não tinha tecido para fazer as máscaras, ela não podia, lógico, sair de casa para comprar o tecido, porque as lojas estão fechadas e ela se lembrou do enxoval. Ela tinha lençóis no enxoval dela que nunca haviam sido utilizados antes e ela aproveitou esse tecido para colocar em casa, em prática, ou seja, essa solidariedade e confeccionar máscaras. E ela, o marido e os dois filhos estão fabricando muitas máscaras, mesmo sendo uma fabricação caseira. É aquela máscara que tem um furo, uma abertura, para poder, então, colocar o papel de forno, como eles falam aqui. Nossa, e eu vi a expressão dela de poder, de certa forma, ajudar as pessoas que estão, digamos, necessitando daquela máscara para se proteger ou para proteger o outro. Ouvi também uma outra reportagem de uma italiana, se não me engano, ela é árbitra, o árbitro, não sei, de árbitro ou árbitra de futebol. E depois que ela termina os afazeres dela de casa, na parte da tarde, ela começa a preparar doces e salgados. Um dia ela faz doces, outro dia ela faz salgados. Ela e o marido começaram a fazer essa produção de doces e salgados. E toda noite, às 8 horas, ela vai para os hospitais, ela coloca naquelas marmiteques grandes, e ela vai para os hospitais levar para os funcionários, para os médicos, enfim. Então, se cada um de nós fizer um pouquinho nossa, a gente abraça o mundo com tanta solidariedade. Como eu já falei para vocês, vocês que me acompanham aqui no canal, viram que a minha noninha dividiu os ovos de quintal comigo. Eu fiz o bolo de banana, eu também dividi o bolo de banana. Então, meu vizinho subiu a montanha para pegar aspargos e dividiu com o Valentino. Então, assim, gente, hoje eu fiquei sabendo de algo que realmente, meu Deus, meu Deus, que oportunidade esta quarentena está nos dando de nos tornarmos pessoas melhores, de nos aproximarmos mais do próximo e principalmente de Deus. Então, até a Gamorra, eu não vou falar aqui do que se trata, mas procurem no Google para quem não sabe, mas até a Gamorra está sendo solidária neste momento difícil e está distribuindo alimentos, cestas básicas para a comunidade mais carente aqui do sul da Itália. E, gente, o que é que vocês podem fazer? Eu tenho certeza que vocês podem fazer algo. Quem sabe fazer um bolo e dividir para os seus vizinhos ou aquelas senhoras que sabem costurar, fazer um paninho de prato nesse momento que o mundo está tão assim, está todo mundo meio perdido, sem saber o que vai acontecer, o que será. Então, dá um presentinho, um pano de prato para uma vizinha. De repente, você que mora em condomínio, tem uma senhora, tem uma idosa, será que ela não está precisando que passe uma roupinha para ela ou, de repente, algum vizinho que não tem uma máquina de lavar e você pegar uma roupinha para lavar? Sempre tem algo, gente, que a gente possa fazer para ajudar o nosso próximo. E, olha, não tem coisa melhor, não tem satisfação melhor, pelo menos para mim. Quando eu posso ajudar alguém? A gente pode ajudar alguém também fazendo uma ligação para bater um papo. Aqui também tem uma corrente solidária para que as pessoas liguem para esses idosos que moram sozinhos e que eles estão com muito medo, porque, infelizmente, é uma faixa da sociedade, essa faixa etária que está sendo muito atingida por esse vírus. Então, eles ficam, de repente, com medo, eles precisam de um remédio, mas não querem pedir ou para não incomodar ou deixam de comprar porque não podem sair. De repente, no seu condomínio onde você mora, você pode colocar uma cartela lá na entrada do condomínio ou procurar saber se tem algum idoso na redondeza onde vocês moram, que esteja precisando, que passe uma roupinha, que leve uma sopinha quente. aquelas pessoas que têm uma melhor condição de poder ter o privilégio de dividir o pão, que tem pessoas neste momento que estão naquela posição de receber. Mas tem pessoas que estão na posição de dar. E a própria Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Então, de repente, lá na rua onde a minha mãe mora, onde nós temos a casa, as nossas vizinhas estão muito solidárias porque elas estão nessa faixa de idade. Então, uma leva um mingauzinho para a outra, a outra manda uma sopinha para a outra, a outra divide o bolo. Os mais jovens perguntam, olha, vou na padaria, quer que traga seu pão? Vou na farmácia, quer que compre um remédio? Então, lá na minha rua, lá em Salvador, eles fizeram essa corrente solidária. Gente, custa muito pouco. Basta a gente se movimentar e você pode dizer, ah, mas onde eu moro? Eu não conheço ninguém. Ah, eu não tenho, eu não sei fazer nada. Eu não sei cozinhar, eu não sei costurar. Mas, de repente, você sabe passar uma roupinha ou, de repente, simplesmente você pode pegar o telefone e ligar para aquela sua amiga que tem muito tempo que você não fala para bater um papo com ela, sempre para levar palavras positivas, gente. Neste momento, é muito, é muito importante. Não que a gente queira fugir da realidade, porque basta a gente ligar a televisão que a realidade está ali, nua e crua na nossa frente. É verdade, a gente tem que se informar, saber do que está acontecendo, inclusive a nível global. Porque o mundo hoje, ele não é, não são países isolados. O mundo, ele gira em torno de todos e de tudo. É uma globalização, essa palavra que a gente tanto ouve falar e agora, mais do que nunca, a gente tem a consciência do que é essa globalização. Ou seja, o que dá para um, dá para outro. O que de repente acontece em um país, a gente tem que ficar ligado que pode acontecer no outro. Então, a gente não vive isolado em nosso globo. Ou seja, em nosso país, na nossa casa. Então, vamos de alguma forma procurar ajudar. E essa solidariedade italiana, gente, eu ficaria aqui a tarde inteira compartilhando com vocês atitudes de solidariedade. Tipo, jovens que se reuniram, que pegaram espaço de igreja para colocar os mendigos. Sim, algumas igrejas aqui abriram as portas para os moradores de rua. Imagine a gente dentro da nossa casa, com toda a higiene, com toda a proteção. Às vezes, a gente fica temeroso. Imagine aquela pessoa que não tem um teto. Entendeu? Então, hoje não tem mais fluxo de pessoas indo e vindo na rua para dar um esmolo, um pão a quem está na rua. Então, muitos jovens aqui se reuniram justamente para fazer isso. Para pegar esse espaço, que antes era o espaço de oração da igreja para poder colocar caminhas e fazer comida e jantar para ajudar, de certa forma, essas pessoas que estão tão abandonadas neste momento, às vezes, pela política, pela sociedade. Não importa, gente. Não importa a gente acusar os culpados. O que importa é a gente fazer a nossa parte. E que Deus, com certeza, se agrada. Então, gente, são muitas e muitas histórias que eu teria para contar aqui para vocês. Mas é um vídeo bem rapidinho para, de certa forma, nesse momento de quarentena, você aproveitar para fazer algo pelo seu próximo. Porque, nossa, como eu falei para vocês, é algo que a gente fica muito satisfeito. Por exemplo, se vocês sabem que próximo de vocês tem alguma família que está precisando de uma cesta básica, vocês deem um jeito de entregar, de procurar saber. Gente, enfim, uma série de coisas que a gente pode fazer durante esse período. É um vídeo bem rapidinho, mas só para compartilhar com vocês, expressar a minha felicidade em ver que no mundo, diante de tanta coisa ruim, tem tanta, tem tanta gente boa, gente, tem tanta gente boa, tem tanta gente solidária. quantas fábricas aqui, fábricas de roupa de ginástica, de esportes em geral, deixaram a sua fabricação de lado para poder produzir máscara. Gente, é muita, é muita solidariedade que eu tenho visto aqui entre o povo italiano e com certeza o brasileiro não irá ficar de fora. Então é isso, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália, se você está chegando no canal agora e não me conhece, eu te convido a se inscrever. Um grande beijo, fique bem, fique em paz e até o próximo vídeo.